Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Melri e vamos para mais uma receita deliciosa. A receitinha de hoje é uma deliciosa geleia de bananas. Vamos então para o preparo. Então pessoal, aqui eu tenho 5 bananas bem maduras. A banana que eu estou utilizando aqui é a banana prata, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Agora nós vamos descascar e vamos amassar aqui nesse prato. E eu vou dar uma pequena acelerada para o nosso vídeo não ficar longo demais, tá bom pessoal? Assim que terminar, eu retorno com vocês. Então pessoal, já terminei de amassar as bananas e agora nós vamos ali para o fogão. E aqui no fogão pessoal, eu já tenho uma panela e vamos acrescentar uma xícara de açúcar cristal. Se você não tiver o cristal, pode ser o refinado também, tá bom? Agora eu vou esperar derreter esse açúcar para fazer aqui um caramelo. Aqui pessoal, o nosso açúcar já começou a derreter e aqui já derreteu por completo. E assim ficou o nosso caramelo. Agora pessoal, nós vamos pegar as bananas amassadas e vamos acrescentar aqui na panela. Nessa parte, tome bastante cuidado para não se queimar, tá bom pessoal? Levanta um vapor e você deve ter bastante cuidado para não se queimar. E pessoal, aqui assim que você adiciona as bananas, corre o risco do caramelo ficar com algumas partes endurecidas. É normal, tá bom? É só ir mexendo com cuidado e devagar que vai dissolver por completo. E agora pessoal, eu vou adicionar também aqui na panela, dois paus de canela com cinco cravos da índia. Se você não gosta, não precisa colocar, tá bom? Mas dá um sabor diferencial aqui na nossa geleia. E agora eu vou ficar mexendo aqui para a gente acrescentar o último ingrediente. E o nosso último ingrediente pessoal, eu vou estar utilizando 10 gramas de gelatina sem açúcar. Aqui eu estou utilizando a gelatina de uva, tá? E ela vai deixar a nossa geleia com uma cor linda, sem falar que no sabor também, tá? Esse ingrediente faz toda a diferença aqui na nossa geleia. Agora é só misturar até dissolver por completo aqui a nossa gelatina. E assim que dissolver, está pronta. Olha que simples e fácil. E aqui pessoal, eu já transferi a nossa geleia e já deu uma esfriada e ficou assim. Olha que linda que fica a cor. E gente, fica uma delícia. E você pode utilizar como você preferir. Em pães, torrada, ou até mesmo comer somente a geleia, porque é muito saborosa. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal! 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 Tchau, tchau.